vocês seriam ideologia ou quase que uma obrigatoriedade ser humano um fascínio dele por uma palavra chamada do eu sou acredito seja mais um fascínio esse é o verbo o verbo não pode existir sem a pessoa senão não tem sentido o absoluto se resume no eu quando eu é dito nada mais quando uma pessoa se conhecer pela palavra eu significa que ele tem casa quando eu vou pronunciado deveria ver o silêncio eu não sei qual é o seu nome se é joal maria josé pedro antônio catarina não interessa por esse nome não ser autêntico e não ser o que manifesta sua realidade vocês vivem nessa miséria sempre buscando algo vocês não precisariam ter a nominativa de bom vocês precisam de alta afirmação de se o nome que lhe foi dado se o nome que lhe foi dado nome, sobrenome, toda essa balela se ele não tiver um significado real autêntico autêntico imutável eu engano durante todo o tempo do mundo vocês são reconhecidos não pelo aquilo que as pessoas veem você mas pelo que você afirma quando você conhece a primeira pessoa pela primeira vez logo você pergunta qual é seu nome está vendo como esse nome não te nomina de verdade não expressa de verdade que é você você é só o nome você não passa de de Diane não passa de Terezinha não passa de Antônia não passa de Fátima de Ayrton, de Guilherme de Géos Isso é uma concha poderosa no mar do Ébio. Eu penso que eu sou, mas eu não sou bosta nenhuma. Quando eu dependo de algo, significa que eu sou servo, eu não sou o senhor. Eu sou o espírito vivendo a matéria, ai, aquele hino que virou isso agora, todo mundo vê essa bosta. Quem é pobre é só a matéria ou é o seu espírito, que é eterno e que vem numa matéria para viver de limitação? Quem é que tem limitação? É a matéria ou o espírito? A matéria? Eu coloquei essa capa aqui, essa capa sem mim não representa nada. Mas eu sem ela ainda continuo sendo. Vocês foram trantar? Quero saber se pelo menos vai procriar isso aí. Olha aqui, a situação sua nesse momento. Olha a situação sua, vagalume, nesse momento. Isso significa, vagalume, que você é puro excitação. Você só excita. Agora que me ocorreu, você piscando aqui na frente. Sua vida é sem sentido porque você não se nomeia porque você é. Vocês aceitam até trocarem o seu nome próprio por apelido. E as lindas do apelido é até mais bem-vindo do que o próprio nome. Que diabo de ser é você? Que desgraça de consciência você tem? E às vezes seu apelido nada mais é do que um belo sarro de alguém que quer botar você pra baixo. por isso que te falta tudo porque você não é. Você não é nada. Você não passa de uma placa ambulante que anda por aí tal qual aos outros. Porque quantos José, quantos Mané, quantos Antônio, quantas pessoas existem? Foi isso que fizeram com vocês e vocês aceitaram. eu não reclamo da própria sorte. Não diga que é distinto. Diga que a covardia é minha. A minha covardia. Eu não posso reclamar do sistema se eu faço parte do sistema. Eu concordo com o sistema. Ah, não posso ir embora do sistema. Tem milhões de pessoas que vivem. Acredite. Acredite. Tem milhões de pessoas nesse momento confessando seus pecados. Que pecado? e aponte quais são seus pecados. Tendo mais pura interpretação de pecado. Pecado nada passa despercebido. De um mero... A gente se engana. Quantas apostas vocês fizeram as pessoas que elas eram ouro de todo. Mas a gente não foi na profundeza. A gente foi pela beleza. Tinha um brilho. Esse brilho não era dela. Era artificial. Só percebi o brilho dela porque estou na escuridão da minha falta de capacidade de ver com lucidez. Quem é que se apresente ali? Não é a primeira frase da Diga. Vocês se agarram à esperança de dias melhores. Vocês se agarram à nossa certeza de que amanhã talvez tudo vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar porque o conceito de melhorar passa pelo centro. E o centro é você e você nem nada fez para se melhorar. E nem o parado. Os seus vícios, os seus atos se tornarão em pouco tempo os ditadores do seu destino. Estou assim, não mudo. O tal da concordança e discordância é uma coisa patética. Eu concordo, eu não concordo. do universo cagueando a sua concordância e a sua discordância. Quando você se assusta, você se depara convivendo com a pessoa que é muito contrária a tudo aquilo que você imaginou. Quando você se assusta, você está fazendo e praticando atividades que você nunca sonhou que você faria. O que você está fazendo? Sem concordar ou sem discordar. É uma necessidade tua porque você é um trouxa. você tem subterba. Você tem orgulho. É outra coisa patética que inventaram. Isso é coisa de filosofia. Orgulho. Orgulho. Vocês têm que parar com essa putaria de orgulho e aprender o inverso do orgulho. Eu mergulho nas minhas fraquezas. Eu mergulho no meu defeito para que eu possa nos corrigir. Eu mergulho na minha tristeza para que eu possa conhecer ela profundamente. Eu mergulho na minha miséria para que eu possa entender o porquê da miséria. eu acredito que o ser humano ele não seja tão tolo a tão ponto de continuar vivendo. Fingindo que é feliz. mostrando para os outros que está tudo bem. Mostrando para os outros que ele é o salvador quando na verdade ele é o alvoi de muitas coisas. Inclusive de si próprio. Segunda frase. E não existe. existe uma benevolência da ponte criativa. Existe aquilo que pode se chamar de sabedoria divina. O que a luz faz com vocês. Não existe treva. Existe a adaptação da luz conforme a necessidade e conforme o entendimento daquele. Não há treva se não há luz na sua vida é porque o universo pelo amor que ele possui por você. Não pode colocar as claras aquilo que você deveria ter enxergado. Mas pelo seu orgulho você esconde e mascara nessas máscaras eternas que vocês têm. Até mesmo com o cego não há escuridão. eterna mas tão pouco a luz imediata. A escuridão para um cego nada mais significa não a sua incapacidade de ver a luz mas a sua capacidade de admitir que ele não consegue se libertar da própria escuridão. todos os seres são providos de todo o sentido quando alguém fracassa em sentido não é o universo que assim quis foi você que provocou essa reação. No universo de bilhões de seres humanos existe pouco cego verdadeiramente cego mas quase na totalidade todos os que dizem atos a ver não consegue ver porque estão mergulhados na sua escuridão da sua ignorância da sua pequenez e a única luz possível a essas pessoas ignorantes é a luz artificial do ego e da vaidade que será buscado em pouco tempo por alguém que desprovide desses conceitos idiotas estará no alto de você aqui embaixo só desejando o outro conseguiu e você não o conseguirá. eu falo com poucas exceções para uma plateia velha com poucas exceções vocês estão pensando que vocês vão ter moleza depois de vocês fecharem esses olhos vocês não vão com os olhos seus olhos serão fechados a janela por onde a luz do externo entra será fechada e a conta corrente da sua vida será cobrada no outro lado do véu aonde será exigido que você tenha a capacidade de ter intensidade na luz do seu ser como é que você vai ter luz depois que fechar essa janela da luz do seu olho você entrar no mundo interior que você nunca exercitou a candeia da tua alma vocês não tem alimentado a candeia da tua alma vocês tem pouco colocado fogo através de palavras fila das pessoas vocês tem queimado as pessoas falado mal das pessoas julgado mal as pessoas você tem lançado labaredas de condenações da sua própria vida você se maldiz você fala mal dos outros e ao falar mal dos outros você está expressando a sua pinguemez mas isso lhe será cobrado porque o futuro revela o passado cuidado com o que vocês têm feito porque esse será seu futuro revela e dará eu estava lá na sala e pensando sobre o que eu ia falar para vocês e pensei já foi dito tanta coisa são velhas almas e eles não querem mudar eles ainda carregam rusa um dos outros eles se acham no direito de condenar ou de perdoar eles se acham hábitos de perdoar alguém ou hábitos a não perdoar vocês não passam de meras poeiras numa jornada cósmica do mundo que você nem imagina que existia o mundo não vai parar por seu beijinho o mundo não vai parar por causa da sua intriga o mundo não vai parar porque você tem sido um animal personhento pensando que é uma dádiva para o pessoal quando você se mete nos seus filhos você se mete na vida dos seus pais você se mete na vida de todo mundo dos seus amigos enquanto você se mete na vida dos outros você se afasta de você deixe aqueles que não tem força para voarem aprenderem a criarem a força na sua asa em voos próprios porque assim quem sabe eles terão tal qual uma cegonha alguém que fará de você desse ser uma possibilidade de ganhar os céus mesmo usando asas emprestadas e de repente foi interrompido que bom que eu fui interrompido necessário são as paradas se assim não fosse não teria necessidade de existir ponto e vírgula ou ponto final ou ponto final vocês são rebeldes essa rebeldia só vai dar para o rabo de vocês eu não estou pedindo para ninguém virar um clero não estou pedindo para ninguém virar santo eu quero que vocês apenas torne-se o eu o eu não essa coisa que ensinaram para brinco todo mundo reclame de todo mundo bate todo mundo critique todo mundo são esses condicionamento que impede vocês de verem a luz vocês se tornam nuvens na sua própria visão vocês não conseguem ver as coisas boas das pessoas vocês estão habituados a verem só as coisas ruins de tanto que vocês se habituam a isso vocês colocam gasolina no fogo que deveria ser apagado se vocês lerem o meu outro livro que foi editado o pai Benedito de Aruanda eu digo eu tenho nojo de soberba eu tenho asno asco de falsidade não gosto disso isso não só atrasa vocês como paralisa vocês paralisa vocês próxima frase por acaso não sabe a tampa da panela o que tem dentro da panela pergunta microfone é interessante o achismo eu acho eu acho eu acho não necessariamente a tampa é obrigado a saber o que tem dentro da panela porque ela é uma mera espectadora ela é uma observadora e nem mesmo a tampa pode afirmar o que há dentro da panela porque pode ser que comece crua e termine cozido as pessoas não falam se eu quero encontrar a tampa da panela a coisa encoberta para mentira para falsidade é necessário a tampa inconscientemente você se esconde momentaneamente mas com o passar do tempo o que tiver lá dentro e for mentira será transformada em algo que você terá que engolir gostando ou não por que que você mente para você que você é uma pessoa boa se você não é por que que você mente para você mesmo que você é uma pessoa feliz se você não é e por que é que quando alguém manifesta a verdade você geralmente condena a felicidade a alegria a espontaneidade do outro quem é você para fazer isso com que autoridade você pode interferir no reino de um Deus absoluto que é cada um na hora de vocês pararem de provocar aquilo que pode te causar um dano terrível não provoque a ira de outro Deus porque foi assim que os titãs destruíram esse planeta e como vocês perderam a essência do que vocês foram feitos ouro vocês se tornaram essa coisa barata e minúscula e se autoproclama senhor de tudo e de todos donos da razão vocês nem sequer sabem o que é a razão razão nada mais é do que a significância de algo raso razão humana é uma coisa idiota patética que foi criado pela gramática mas não foi criado pelo espírito pelo pelo interior do ser humano razão está falando bem sério razão é muito superficial então sempre você quer ter razão e depois você toma no rabo porque daqui a pouco você descobre que você não tinha razão feio né pare de querer ter razão tenha sensibilidade de assimilar as coisas até mesmo as coisas que você não queira mas saiba que se veio aceite de por coração porque é necessário você não tem olhos em todo o seu ser você tem sentidos mas ignora esse sentido o universo vez em quando ou quase sempre me provoca feridas em lugares que você tem esquecido que existe para que você vá lá e cure esse lugar e dê mais atenção às coisas que você tem esquecido no teu corpo quando foi a última vez que você fitou o olhar de alguém com gratidão quando foi a última vez que você deu um beijo não movido por paixão mas movido pelo sentimento de me encontrei com você o beijo na boca é preconceituoso ele tem momento para ser dado parece que o beijo na boca é o prelúdio de um bacanal quando o beijo na boca não é zero do que o encontro de ectoplasma diferente e que alguém se rende um a outro sem nenhuma barreira vocês beijam a face dos outros para que vocês não tenham a obrigação de encarar olho no olho olho no olho então vocês são falsos vocês fazem assim já empurram a pessoa para beijar a orelha aqui a nuca né Margo vagalume por exemplo essa noite pediu você beijar a nuca dele mas você é um anfitrião com certeza não se negou como é a frase pare do que não façam isso isso se transforma em lixo tóxico não encubra sua fraqueza porque ao você não encobrir sua fraqueza você demonstra para o universo que você precisa de ajuda e o universo está pronto a te dar essa ajuda não encubra seus medos porque o universo acredita tanto em você contrário que você não acredita nele que quando você finge que você é forte o universo acredita que você é forte não que o universo seja um bobalhão mas ele quer acreditar em você porque ele que te criou na autenticidade e ele não vê outra coisa ele não vê uma qualidade que não seja autêntica qualidade tem que ser autêntica não pode existir uma qualidade quando é feito senão não é qualidade os grandes mestres da humanidade nunca trabalharam vocês perceberam isso não materialmente como vocês fazem essa loucura de vocês aí eles ditam regra para vocês de vida eles ditam regra de iluminação e nunca trabalharam será que não tem alguma coisa errada e não tem uma dezena de pessoas que passaram pela vida e são avatares e milhões de pessoas que passam pela vida e não passam de meros miseráveis onde é que está o erro estou falando para uma plateia velha que caminha para a morte mas que talvez todos esses anos que vocês chamaram de vida não passaram de penosos tempos idos mas que ainda pode se transformar em uma celebração daquilo que você possa entender como vida que nada mais é do que liberdade comando próprio a palavra livre-arbítrio está errada não se pode colocar um árbitro na frente do livre porque senão o árbitro impede ele te dá cartão vermelho para a sua vida essa palavra está errada não se pode falar que eu tenho um livre o arbítrio vai ver a concepção de arbítrio você vai ver o que é regra é o que limitação como que um idiota pode se autoprogramar Deus e dizer eu tenho livre-arbítrio e eu quero que me mostre onde é que está escrito essa bosta isso é uma bosta eu tive um diálogo com o professor lá dentro isso me instiga isso me faz feliz sabe ele falando assim eu estava conversando com amigo meu e meu Exu meu Exu autoprogramação meu Exu ele nunca desenvolveu em porra nenhuma lugar nenhum entendeu meu Exu falou para o cara e meu Exu falou comigo e meu Exu brigou com o cara e meu Exu falou comigo e meu Exu brigou comigo e falou com o cara eu falei porra isso aí é o diálogo universal sabe essa capacidade que vocês tem que ter porra de falar com o divino que habita seus seres seja ele qual é a qualificação seja um caboclo quando for teu preto velho que falar com você e for sabedoria teu preto velho quando for aquela coisa aquela vontade aquela ganância de abundância teu caboclo é seu ancestral porque os teus nunca foram eles permanecem e vivem através dos seus gametas em você seu filho da puta e ele diz para você o teu avô teu bisavô meu filho minha neta vai 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 porque eu não fiz aquilo que você agora pode fazer vai lá e faça essa é a ideia do caboclo e de repente quando você tiver triste uma alegria tomar teu corpo você querer dançar você querer pular numa pica você lendo o que eu falei errado é bica eu cometo enganos mas não faço isso tá e se fizer o pô é meu pronto então vamos lá então é o seguinte quando eu tenho essa manifestação da alegria não sou eu é o universo que é maior que mim falando pra mim ô Ana volte a sorrir você não fez nada de errado você caiu no conto de fada você é uma inocente criança volte recomece e de vez e de vez em quando quando você se sentir irado não pense que é seu Exu porque Exu não se ira Exu não é ira Exu é lei Exu é aquela vacuidade quando você comete suas cagadas e vem aquele silêncio aquele remorso profundo e você é aquela vontade de se refazer isso é o Exu a fonte que move a vida o sangue que corre na sua veia eu desejo de ainda insistir um pouco mais mesmo que seja com algum aparelho com alguma bengala isso é o Exu que está te sustentando quando você olha para o seu pinto Mago e ele não levanta e você diz o céu pode estar distante de mim mas eu tenho um comprimento azul que se eu tomar eu estou falando de você Mago porque você é o único aqui que eu posso brincar porque você é acessível a isso de repente se eu brincar com outras pessoas vai dar problema eu não brinco com você pela liberdade que eu tenho com você eu brinco com você porque eu descobri a liberdade em você viva a sua liberdade agora eu não sei se eu bebo o microfone eu vou falar uma palavra assim pelo menos eu não falei mas eu vou falar cara é o maior barato a gente sentir energia do orixá sabe ori cabeça chá sim sou matéria sabe e as sete linhas se correspondem aí o camarada fala eu sou de algum eu negócio seguinte eu sou solitário é vai caçar dragão fila da puta eu sou de Xango comigo é pedra 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 então come pedra seu fila da puta vai comer pedra vai carregar pedra essa é uma qualidade divina que se expressa em maior potencialidade em você porque quando você quis encarnar você quis ser assim eu quero ir na benevolência de Emanjá para ser extenso como maré profundo como maré chega aqui uma pessoa arrasa sabe não passa de um bang emaranhado com seus problemas eu quero ser a senhora dos mortos sabe a senhora dos mortos não tem medo de assombração o pai chega aqui e se caga de medo de tudo até de dar eu não tive muitas mulheres muitas mulheres tiveram a graça de me possuir sério eu fui um belo beija-flor porque eu fiz prole jamais fui no botão sempre em flor aberta viu mago no oferecido porque era espontâneo não era forçado eu disse hoje à tarde vou repetir acabou o tempo de mudar não há mais tempo para você mudar você será imutável mas ainda há uma possibilidade de uma abertura no seu ser porque você é um Deus renove seu mundo interior para que o mundo exterior perceba quão grande é sua capacidade de transformação perdoe-se perdoe as pessoas elas não sabem o que fazem também porque não sabiam do que eu estou falando hoje as pessoas carregam em si um mundo de problema e você não é a cova da solução vocês vão encontrar isso a vida toda não necessariamente desde o momento que você encontrar a paz em si você passará por guerra com uma pomba branca voando por sobre o sangue derramado daqueles que estão guerreando imbecilmente compreendam isso meus queridos filhos compreendam isso gente quando eu caí para o negativo às vezes a pessoa pergunta o que é cair no negativo é o meu negativo quando eu cometi cometi coisas que não era da minha essência ninguém me julgou ninguém me condenou eu fui eu mesmo eu também não me condenei mas eu me fiz esse processo quando eu digo que eu tive em contato com seres que se vocês ouvissem pelo menos um voto vocês morreriam se cagariam na calça esses monstros não estavam em outro lugar a não ser no abismo na profundeza do meu ser eu me retirei em retiro eu fiquei quieto silêncio eu permiti a entrada porque se eu não permitisse a entrada aquilo que estava fazendo mal a mim a tristeza a decepção a inércia teria me matado então eu tive contato com seres que vocês não tem noção mas eles estavam aqui no meu submundo eles estavam aqui nos meus umbrais que cada coisa que eu julguei certo ou errado eu criei uma vacuidade no espaço do meu ser e criei ali um umbral aonde eu guardei mágoa aonde eu guardei inveja aonde eu guardei essas coisas encruzilhadas estão dentro de vocês meus queridos reajam essas palavras amorosas do guardião que nos fala nessa noite com um amor extremo de pai abram-me uma única fresta para que eu adentre vocês não com luz mas com uma escuridão para que eu refrigere a sua alma ensolarada pela dissolação das suas decepções e que eu lhe dê um sono profundo momentâneo para que quando você acordar você esteja regenerado mas façam isso o médio que me canaliza nesse momento sente a força do amor que eu estou desprender nesse momento e a mente dele quer chorar e não sou eu que vou impedir porque se eu digo a vocês eu digo a ele e se eu consigo provocar isso na pessoa que está mais próxima de mim é impossível que eu não consiga transmitir isso a vocês parem de ser ruins parem de ser ruins isso é o câncer que mata vocês torne-se amorosos porque vocês foram feitos com muito amor quem fez vocês no momento que estava pensando em criar vocês não pensou em criar outro ser a não ser o ser perfeito o ser que transmitisse os genes os gametas daquele que vos criou que possui sabedoria que possui profundidade que possui poder honra e glória mas eu desejo do fundo do meu ser de vocês não mudem por mim mas mudem para vocês para que quando o caos passar eu olhe para vocês e diga a gente venceu a gente não andou no deserto na promessa de uma terra prometida eu não prometi terra prometida para vocês eu prometi para vocês a imortalidade que os céus passarão mas vocês não que o caos virá e o caos virá e virá mas nós estaremos firmes no propósito de criar outros mundos e esse é o nosso maior desafio agora é hora da humanidade expandir em seu mundo interior chega de sermos parasita de mundos emprestado chega de sermos parasita de mundos emprestado tomemos em nossa mão a responsabilidade de tornarmos reis e rainhas do nosso mundo interior é isso que eu proponho para vocês nessa noite intronize-se no seu ser sendo vós homem ou mulher ou o que quer que você se identifique para mim não faz a menor diferença para mim o que é diferente é ver vocês sofrendo para mim o que é diferente é ver vocês nessa lamúria da vida toda que nada acontece para mim o que é me causa estranheza é vocês se metendo na vida dos seus filhos se metendo na vida dos seus pais querendo salvar seus pais eles vieram primeiro que vocês eles têm que ser adulto e responsável pelo aquilo que eles fazem abram mão de tentar ajudar quem está caindo mas não abra mão do seu amor de filho para mãe isso não ou para o pai não esqueça de onde você veio mas não deixa que ele se transforme em parasita secos que te levam também a falência do seu ser talvez eu nunca tenha sido tão aberto como eu estou sendo nesse momento porque eu me sinto na obrigação de nessa noite fazer com que vocês entendam de uma vez por todas que a verdadeira sabedoria revelada é a sabedoria relembrada vocês possuem isso em vocês parem de ter esperança parem isso é coisa de católico é coisa de espírita ó esperança significa assim diz o mestre perna branca esperar esperança esperar com confiança quem confia um dia desconfia parem de ter esperança tenha perseverança é diferente parte de você esperança esperar pelo outro esperar por algo esperar pelo externo perseverar significa eu continuo mesmo através de todos os percalços mesmo que tudo esteja indo contra eu ainda consigo acreditar no meu ideal e eu sou mais porque eu e eu e eu e eu e eu sou maioria não falei nem o nome desse cara que eu tô com raiva dele agora Deus esquece esse nome pelo amor de Deus não tô dizendo que Deus não existe eu não sou louco de dizer isso deuses existe se eu desrespeito um Deus eu tô desrespeitando a todos inclusive a vocês e eu não quero causar esse desrespeito a vocês quando eu cheguei na terra Rio Tigre e Eufrates era todo mundo que eu conhecia na terra desce nada a Turquia nas montanhas da Turquia quase que eu fumei o microfone agora porque meu arcástico me levou lá pra trás agora eu imaginei quando a nave chegou pela primeira vez que a gente chegou no Golfo Pérsico exatamente nesse lugar eu e meu irmão ele trouxe muita semente por isso vocês são sementes do ponto das estrelas trouxe muita semente a gente examinou o solo a gente não eu né porque não sabia isso examinei o solo e vi que era então Deus andou sobre o mundo sobre a terra e disse que aqui era bom e eu ensinei aos homens a irrigação eu ensinei aos homens como produzir as sementes que meu irmão trouxe e tudo prosperou sabe por que que as coisas prosperam quando você tem conhecimento como é que vocês querem prosperar espiritualmente se vocês não sabem nada sobre espiritualidade não fica pensando que espiritualidade é pai, filho, divino, espírito, santo não tem nada a ver não se prenda a nenhum Deus porque não se pode prender a um porque se você se prender você se condiciona aquilo que eu disse à tarde é a pura verdade pare de pensar que você vem semear a semente se você semear você vai ter que colher você é um solo fértil foi agora foi pra chácara e sabe pra fazenda, né um chapéu de palha chapéu é cobertura, proteção não esquenta a cabeça não esquente a cabeça ele começou pela coisa correta e eu sei que o Antônio sabe disso ele foi lá na sua fazenda que é a fazenda ele falou assim eu ainda não tenho a terra mas eu já tenho o chapéu ele tinha uma caminhonete ele tinha até hoje uma montanha ele falava eu tenho uma caminhoneta eu acho que vocês estão sendo irresponsáveis com aquilo lá também eu acho que vocês estão esperando que os outros façam e vocês não estão fazendo a parte de vocês de verdade se aquilo é uma comunidade a comunidade teria que estar ativa porque a hora que estiver pronto aí eu quero depois um dia ele voltando dou a viagem nessa caminhoneta dele com dor nas costas dor em tudo ele foi pra Natália assim sabia que eu acho que eu mereço um carro melhor e um carro novo? e ele ganhou o carro novo e ele tem o carro novo se a manifestação daquele que não põe lógica e nem fé diante das coisas mas põe o firme propósito de que ele está contido no universo e tudo que o universo possui ele também é um sócio a altura daquilo e vocês não fazem isso vocês esperam que a abundância de vocês vai vir através do trabalho virar sim não é abundância virar recompensa trabalho da recompensa a abundância vem pela sua espontaneidade pela sua confiança de que você é um merecedor nato mato pare de ter esperança aprendam a perseverar as coisas às vezes tem dias bons e tem dias ruins tem dias de vaca gorda tem dia de vaca magra tem dia que eu ganho tem dia que eu perco mas eu não posso jamais entregar o jogo porque quem crê persevera eu não mandei vocês comprarem cerveja então por favor quem bebe eu quero ver beber quem quiser tomar pinga eu tenho pinga aí para tomar momento de happy hour uma montanha é bela para alguns ou um mero conglomerado de rocha para outros depende a visão né as árvores para alguns representa divindade e para outros não significa nada para alguns usar arranha céus que vocês constroem são coisas maravilhosas né não meça seu limite presta atenção no que eu vou falar não meça sua capacidade pela limitação da altura do teu ser do teu corpo não pense que você é limitado pelos centímetros ou pelos metros pelos quais você é medido isso não corresponde à grandeza do seu ser isso é apenas uma figura geométrica o que que é isso professor mais exato seria alguém se medir pela altura ou pelo peso não meça seu limite por aí você vai além disso e eu quero e torço para que você vá além disso eu quero que cada um de vocês faça um desafio pessoal para vocês independente de data de hora eu quero e vou proporcionar um momento de vocês verem uma pessoa com extrema dor com extrema necessidade eu quero que vocês façam desafio vocês impõe a mão sobre eles e não diga nada apenas põe a mão e me chamem de Maria Chiquinha se vocês não forem capazes de aliviar a dor alheia é para isso que vocês foram criados para aliviar o sofrimento dos trabalhadores que trabalhavam nas minas não era para ser escravizado para aliviar o sofrimento porque eles não se adequavam a atmosfera do planeta quando eu tocar em alguém que o teu toque seja de cura não de ofensa toque nas pessoas somente se você for um expansor de alívio e de cura toque nas pessoas somente se você for um expansor de prazer que você esteja tão concentrado em você quando você tocar tua mulher o teu marido o teu amante o teu amante não interesse que for que você toque com o único objetivo que esse objetivo seja de você dizer a ele eis-me aqui use-me e abuse-me naquela primeira tábua que ela leu lá o profeta disse pra mim eis-me aqui foi a primeira vez que foi dita essa palavra eis-me aqui com essa palavra foi possível me permitir descrever a história que vocês leem aí e vão descobrir coisas melhores que ainda estão por vir a chaleira de vocês vão derreter vocês vão descobrir inúmeras naves abandonadas lá porque quando houve o segundo cataclisma ele tentou impedir de alguma maneira que a terra voltasse ao seu eixo normal e lá colocou muita quinquilharia para que a terra não voltasse mas como ele não era o senhor da terra isso não foi possível então vocês vão descobrir já devem estar descobrindo naves e naves e naves olha como que é grande o poder de quando você descongela você faz algo novo acontecer saia dessa frieza humana de vocês vocês são incapazes de suportar uma injúria vocês se doem vocês são incapazes de suportar uma ofensa vocês querem retribuir essa ofensa vocês não são incapazes vocês estão sendo idiotas ao fazer isso porque vocês são capazes isso é o ego de vocês quebre essa concha do ego estraçale ela debule ela mas olha sapatê em cima dela e você vai ver que dentro dela há uma pérola chamada compreensão aprendam a ter compreensão meus queridos ela é a chave da sua eternidade compreenda que essa vida não é transitória essa vida é eterna esse momento na matéria não é um mero acaso é uma dádiva é um presente é um jubileu gozem gozem de tudo que esse universo permite gozem de tudo que esse minúsculo planeta de vocês lhe ofereça verdade mano goze pela frente por trás por cima por baixo permita que a grama lhe faça cócega nos seus pés permita que o vento penteie seus cabelos naturalmente porque se há uma coisa que o universo admira é ver o cabelo do ser amado dele ao vento seu cabelo sem estar preso é fonte de força seu cabelo preso é sua derroca e pelo que eu saiba o cabelo lhe dá indicativo cabelo não cresce para cima ele cresce baixo só o vagalume que está parecendo o capitão caverna passando Maurício fixador a lenda dos cabelos dos cabelos de rapunzel foi baseado nos penteiros do vagalume vou acabar com você não meça você pela sua altura não coloque valor em você pelo seu peso corpóreo você é mais do que você imagina você ainda está em processo de crescimento cresça além das suas formas humanas o teu ser que habita o infinito é infinitamente maior do que você imagina o peso que você ignora no teu corpo denota a abundância que você tem de vidas passadas você é para os gordinhos você é abundante você é rico em vidas passadas então o pouco que você come é o suficiente para fazer aí eu sou magrinha aí eu sou miserável não são qualidades do ser ninguém é o que é enquanto não entender que o ser não é um verbo o ser é um estado um estado de uma manifestação de um espírito numa matéria eu com toda minha grandeza intocável inviolável imortal obrigado terezinha irei em faxinal em pouco tempo comer o porquinho eu quero comer o porquinho do carlos alberto vou levar o antônio para capar não vamos comer bago de é ele é meio porquinho a palavra que é uma interrogação em que estado que você se encontra em que mundo você vive em que encrenca você se meteu em que porra é essa que você vem parar o sucesso não é alcançar o que você quer e o sucesso não é o que como alguém pode se sentir feliz em vencer se eu venci alguém perdeu houve uma ruptura e o sucesso não pode ser o que eu quero porque senão eu sou egoísta sucesso é o que você é nas fases ruins nas fases boas você permanecer imutável não tem necessidade de acreditar em dias melhores porque os dias melhores eles existem eles virão mesmo o contrário a sua descrença está na hora de vocês mudarem o conceito de sucesso que o sucesso é aquilo que eu quero não, não é aquilo que eu quero o sucesso é eu estar adequado para receber as bênçãos que o universo que é maior que mim e mais sábio que todos os meus neurônios me proporciona e às vezes eu deixo escapar o sucesso não passa por eu vencer porque eu não estou competindo com ninguém nem tão pouco comigo mesmo eu não preciso competir com ninguém eu apenas quero me realizar me realizar passa por me dar a mim aquilo que me faz bem às vezes eu quero beber às vezes eu quero comer às vezes eu quero chorar e às vezes eu quero cagar também é uma qualidade pena que o Mago descobriu isso só depois dos 50 não foi Mago ali acabou vou fazer uma brincadeira aqui eu quero que cada um vem aqui na frente e diga assim ó isso eu quero isso eu não quero isso é uma coisa que vocês devem aprender a ser grato por aqueles que denotam a vocês carinho independente da forma que for um reconhecimento de alguém por você deveria valer mais do que toda a sua existência porque às vezes você vive uma vida toda e não é grato pela vida que você viveu porque ela não te trouxe contentamento mas quando alguém te faz alguma coisa por gratidão o mínimo que você pode fazer é agradecer e fazer um compromisso verbal e eterno com aquele que lhe foi grato e dizer a ele que você a partir desse gesto de gratidão você é responsável agora por tudo que vier pela frente para essas pessoas creia no que eu estou falando eu sou a única entidade de linha esquerda que tem uma cerveja que tem rótulo próprio aqui está escrito rei das sete inclusive aqui atrás tem uma historinha e essa cerveja é fabricada pela Bellbrook então quero agradecer que o universo saiba do meu agradecimento ao Gêno da Marta que ela chama carinhosamente como Chano e a filha dela que é Bel que são um casal bonito em espécie em aparência e bonito em atitude de ato porque eles hoje dentro do contexto da cidade apesar de todas a diversidade através do empreendimento deles eles desprendem emprego a muitas famílias eu sei que isso veio por causa da Marta um dia vou me emocionar conheci a Marta lá em São José no momento no momento da pandemia tudo dando contra e eu tive a infelicidade naquele dia e naquele dia eu não ser o melhor dos preleitores que estavam lá naquele dia o Pena Branca foi a excelência da excelência da excelência da excelência da excelência da palavra que se finaliza numa única coisa aconchego essa palestra foi perdida também parece que as coisas são excepcionais são dito para pessoas que foram escolhidas mas eu estava lá sou o guardião e eu vi o Pena Branca fazer uma palestra inclusive para as pessoas do Rio Grande do Sul que estavam lá que viajaram 500 quilômetros para ver ele naquele dia se ser acionado que não chega nem a terceira posição para se igualar ao que eu sou mas que quando fala de amor transcede eu em trilhões de vezes porque eu acho que um ser humano que viveu em vida consegue construir um monumento a sua amada na representatividade da morte que se presta ao favor da humanidade e ver a beleza que a morte possui estou falando de Taz Mahal que Kutumi construiu na Terra é mais belo que qualquer pirâmide que qualquer coisa que o ser humano pôs sobre a Terra é o que o Kutumi construiu para deixar o recinto sobre a morte e de um amor eterno que ele teve pela mulher dele saudações mestre Pela Branca e naquela manhã esse encontro era um encontro que tinha que deu tudo errado a pessoa tinha vindo no encontro aquele não é aquele encontro do cristal aqui torne-se quem você é que tinha um cristal bonito aqui a pessoa que combinou de fazer o encontro pegou o melhor hotel em São José pegou a melhor coisa em São José e simplesmente levou um médio daqui foi para a Esborna quando o meu médio chegou lá estava tudo loucado tudo certo mas nada pago a sala da palestra custava 6 mil reais 6 mil reais o apartamento onde o aparelho foi com a Natália custava 600 reais o pernude ele não sabia o combinado era que estava tudo certo e não estava na manhã seguinte quando o gerente chama o aparelho para fazer o acento eu preciso contar essa coisa para vocês para vocês perceberem que a diversidade pega qualquer um e para mostrar para vocês que vocês tiverem fé na espiritualidade de vocês na espiritualidade de vocês vai responder a altura do que você é e o aparelho é uma pessoa dispersa talvez ele nem esteja nesse mundo porque é uma pessoa que tem 53 anos das quais 30 anos nós vivemos muito mais dele do que ele provavelmente ele não esteja mais aqui ou talvez nunca ou talvez nunca veio talvez ele tenha sido somente uma porta para que a gente se manifestasse com relação a isso já conversei com o Fernando Branco também para que a gente dê a ele uma vida dele porque dessa nós vivemos através dele e aí pela manhã o gerente do hotel chama ele e diz olha senhor o encontro está aí mas a gente precisa acertar e aí ele manda ver quanto é estava perto de 8 mil reais sabe quantas pessoas tinham esse encontro 7 7 pessoas ele tinha pagado a passagem de avião para ele ir para a Natália ir para o filho ir porque a pessoa que tinha convidado conosco tinha dito mestre faça despesa que eu reponho aqui e ele foi no café da manhã ele estava estava tomando o café da manhã ele estava tomando uma postura uma postura e a Natália disse viu a Marta ele nem percebeu a Marta não percebeu ninguém ele disse aquela senhora ali chegou hoje a Marta tinha viajado também não sei quantos quilômetros de idade de onde ela mora para lá essa senhora veio trazer a amiga como chamava a amiga dela Natália? Dani ela foi lá para levar a amiga para levar a amiga e aí meu aparelho foi ao gerente intuído não sei por que disse para o gerente olha o que vai acontecer aqui é um encontro espiritual e a minha entidade fuma ele falou mas aqui não pode fumar o gerente até um careca igual você eu ajudo disse mas é um encontro espiritual aí meu menino mostrou o banner e ele disse senhor eu acho que a providência divina mandou o senhor aqui eu estou prestes a ser mandado embora daqui eu estou com um monte de inimigo aqui eu trabalho aqui há 23 anos e eu estou com aviso para ser mandado embora e é injusto o que estão fazendo comigo o senhor é um um mestre espiritual meu aparelho disse não, não sou um mestre espiritual já volta aí cerveja para te agradecer é que eu tenho que fazer a retórica e meu menino olhou a parede e disse assim se eu tranca a roupa mandou te dizer que você não vai ser mandado embora as pessoas serão você não a Natália testemunha disso o gerente disse para ele assim eu não tenho outra coisa acreditar não sei do que o senhor está falando existe uma empresa multinacional farmacêutica fazendo um encontro aí assim que terminar eu vou permitir uma sala melhor para o senhor e não vou cobrar nada do senhor nem a sua estadia e assim foi feito e o Pena Branca talvez tenha feito a melhor palestra que ele fez sobre amorosidade amorosidade o Natália o que acontecia naquela sala o tempo inteiro da palestra do Pena Branca Natália o que que aconteceu durante o tempo inteiro da palestra do Pena Branca com as pessoas todo mundo não o choro da palestra do Pena Branca o que que aconteceu todo mundo fazendo não que sumiu o vídeo todo mundo durante a palestra dele não eu tô falando a Marta chorou o Lázio chorou você chorou é todo mundo fez o que o tempo inteiro choro 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 e ele chegou a dizer para mim assim vamos cancelar aqui você dá um jeito de pedir para o seu médico pedir para alguém aí mandar dinheiro para pagar estadio ele não vai cancelar porra nenhuma você vai fazer a palestra que a palestra era dele eu nem palestrar fui não era meu daquela palestra uma pessoa que estava lá me cedeu o espaço dela que era uma terapeuta e eu fui atender as pessoas e aí não preciso falar o que acontece quando se encontra comigo essa Dayane se encontrou comigo quando saiu a Marta fala e essa pessoa falou vai lá vai lá ela falou não vai lá a Marta já contou isso para vocês e ela entrou lá e viu eu a cartólica que porra do caralho que é essa e o tempo passou e eu falei umas coisas para ela e depois eu tenho um encontro no Rio Grande do Sul e depois eu vou em como chama lá Natália Cidade do Rio Bento Gonçalves outro problema para eu atender não queriam ceder a sala meu médio desce o elevador enquanto o senhor o senhor pergunta está tudo bem não, não está tudo bem o que acontece eu vou trocar de hotel por quê? porque eu preciso de uma sala e aí o senhor diz eu sou o dono daqui qual é o problema é isso falou chamar meu gerente vou dar para você o auditório faça o que você quiser lá dentro e não programado eu estou no atendimento a Natália chega e fala para mim eu tenho uma mulher que viajou 500 quilômetros para ver o senhor e ela está aí eu falei quem é? falou uma ruiva chamada do Marta aí eu pensei eu falei o que eu prometi para essa porra dessa mulher está vindo me cobrar só pode não dá 500 quilômetros entra aquela pilustriga de gente lá e estava e senta se imponendo a minha frente boa noite mestre melhorou não pois não dona Marta eu vim fazer duas coisas e falar uma diga então ela falou assim então vou falar primeiro o senhor mudou a minha vida segunda coisa eu vim aqui para fazer uma doação em dinheiro para o teu templo terceira coisa eu vim aqui para proporcionar para o seu médico e para a mulher dele amanhã um passeio pelas vinícolas dessa cidade é só isso que eu tenho para falar do senhor como é que eu não tenho que me emocionar com isso não é obra minha é a precisança do médio é ele é através dele que tudo acontece então não estou me emocionando por mim estou me emocionando por ele então quando alguém faz isso aqui eu não tenho outra coisa a não ser dizer assim muito porque eu não preciso falar eu já senti a gratidão Marta Marta bel e chano gratidão eterna palmas para eles que venha outras Marta que venha outros chanos que venha outros bels e que a Belbrook ganhe a preferência nacional e que sa mundial, assim eu determino, aprendam isso com o teu mestre, aprendam a se emocionar com aquilo que lhe foi feito, com amor, com gratidão, com respeito, se vocês assim não agirem, vocês não serão merecedores de honra nenhuma, aprendam isso comigo, seja grato pelos simples fatos de alguém te dizer bom dia, porque alguém te disse bom dia, seja grato por alguém permitir ouvir você reclamar da sua vida, porque alguém está disposto, mesmo contrariando a vontade dele, a ouvir que você está com problema, seja grato quando alguém te dá um conselho, mesmo que seja errado, ele tentou, ele não sabia se o conselho foi errado, mas ele tentou, seja grato quando alguém te faz algo que você não espera, porque uma surpresa só pode vir de um Deus, porque Deus cria surpresa, seja grato quando alguém provocar a sua ira, porque ele não está fazendo nada mais do que é o seu dever, mostrar a você que você precisa ter limites sobre a tua ira, seja grato quando alguém lhe fizer qualquer ato que você ache que é humilhante para você, ele é um agente do inverso te mostrando apenas que o seu ego está muito inflamado e que você precisa de ser para a tua realidade, porque você também tem tantos defeitos quanto quem lhe ofende. seja grato quando alguém lhe vira as costas, porque ele poderia trompar com você, confrontar as suas diferenças, confrontar as suas fraquezas e provar para você que a grandeza só existe na sua cabeça, porque você é um ser mesquinho que pensa que é melhor do que os outros. Seja grato quando alguém lhe responde a sua pergunta, porque talvez a resposta dele não seria que você queira ouvir. Mas não se esqueça que a mão do tempo é poderosa e se a mão do tempo lhe faz ruga na sua cara é porque o carinho dele é mais profundo por você do que pelos outros que nada sofreram. Essa é a marca da sua história na sua caminhada você tem sido um leão e leão tem marcas. seja grato quando alguém lhe trai porque ele é um agente também da verdade para mostrar para você que não se deve confiar em quem não sabe nem mesmo quem é. Seja grato por aqueles que lhe enganam porque eles lhe provam e é necessário que assim seja de que você precisa confiar mais na sua intuição do que no outro. E por último seja grato por estar vivo porque a morte é o erário de igualar você a todos aqueles que você acha que é menos ou mais do que você. A morte é o resultado final de tudo o que vocês são. Pode acreditar assim ensine a Noé mas eu vou continuar e hoje estou tentando transmitir a vocês que o universo seja este testemunha do que eu pobre e mortal pobre e eterno na minha pequenez no meu ser mas na grandeza daquilo que eu reconheço que eu sou disse hoje a vocês a esse extenso poder dos deuses que habita vocês e vocês inutilmente inutilmente reluta em manifestar em cada um de vocês. enquanto uma lágrima cair significa que a esperança está sendo regada e quando a esperança é regada uma flor de lótus mesmo na lama se abrirá. caralho vamos para a última tenha coragem para fazer a passagem vamos fazer a passagem passagem do que guardião vocês são quando vocês vêm ao mundo vocês são de Omolu a entrada do mundo espiritual para o mundo material da matéria quando vocês saem vocês são sugado ou coordenado ou invocado ou atraído por Obalu Aê senhor da transmutação transmuta vocês de volta ao mundo espiritual de onde é que vocês vieram da onde é que vocês vieram do espírito para onde é que vocês vão voltar e essa essa coisa da matéria é o que uma coisa o que transitória temporária mas o espírito é atemporal algumas pessoas sabe do que eu vou falar eu já fiz com pessoas são preceitos joia do rei coroação um monte de coisa aqui por que é que eu falo para vocês fazer isso por que que vocês imaginam que eu faço isso com vocês porque durante a consciência humana de vocês vocês vivem sob escassez vocês vivem pensando que vocês não podem então eu faço uma provocação para mostrar para vocês que a ganância de vocês a vontade que vocês têm de conseguirem é é sobre macia sobre essa miséria humana então como que é o ditado que está escrito lá qual é o significado de Nabiru o planeta da passada alguém entrou na minha sala hoje disse eu estou ouvindo que vocês estão falando que a coisa vai ficar feia já está feia é por essa inquietude dentro de vocês é por isso essa vontade de buscar uma espiritualidade que vocês não possuem não vocês têm mas não sabem como usar tem algumas pessoas entre nós que no tempo da colonização existiu uma coisa lá que o Zalmiga foi lá Zuri como que é a casa dos Anunaki tá ali em Corguinho fizeram aquela porcaria aquela patifaria lá Zuri 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 Nath o núcleo principal com vários caminhos porque nós fazíamos isso por causa que nós não tínhamos que nos adaptar à atmosfera da terra aí tem um idiota fazendo isso aí as pessoas Zuri Zuri Nath é Zuri Nath ele chama isso não é necessário se eu sou filho dessa terra porque eu tenho que me esconder sobre a terra como é que chama esse símbolo aqui cal não ouvi o que que isso significa foi que interessamento não sei acorda isso era o cetro de poder no deus Anunnaki eu botei dez dez coisas agora é o último não sei onde que eu estou enfiando essa é no cu dele no meu não é Zuri Nath o que que é Zuri Nath a proteção não é a proteção aí vai no caminho do professor é a encruzilhada somente aqueles que dominavam o mistério desse elo sagrado isso aqui é um elo sagrado aqui está o DNA não é humano não é o DNA universal eu sou especialista nisso eu transformo mentira em verdade verdade mentira quase que eu fumei isso aqui essa vida de vocês não vai mudar se vocês continuarem fazendo exatamente as mesmas coisas não é pedindo ave maria pai nosso creio em Deus pai guardião já fez isso já fez aquilo é pouco é pouco porque agora vem a pergunta principal você tem presta atenção que eu vou falar pode ter várias implantação você é você tem não interessa mas vem aqui você tem custado mais ao universo ou você tem pagado o valor que você tanto pede ao universo você tem você tem você tem recebido o que quanto é que você tem recebido e quanto é que você tem custado para o universo medite medite sobre isso agora já parou para pensar quanta coisa você pediu quanta coisa você recebeu quanto é que você deu em troca você tem sido algo multiplicador para o universo ou você tem sido algo para menos para e pensa seja verdadeiro seja verdadeiro o que você cobra do universo você tem tido realmente o o real valor ou você não acha que o universo tem te dado tanto que você tem retribuído tão pouco isso aí está a causa da sua miséria você pensa em pagar água você pensa em pagar a luz você pensa em pagar isso você pensa em comprar roupa você pensa isso é o universo está te proporcionando o que é que você está dando para ele alguém gerou isso de algum lugar essa benevolência da vida até mesmo da sua sabedoria até mesmo da sua sabedoria sua empresa seu empreendimento sua faculdade obrigatoriedade o cargo que você exerce o que que você tem pago para merecer tudo isso está aí está aí olha eu tive um bom marido eu tenho um bom marido eu vivo disso eu vivo daquilo eu vivo de aposentadoria eu trabalhei será 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 que você não está pensando só que você trabalhou porque era uma obrigatoriedade mas durante o seu trabalho você esqueceu de quantas coisas vieram para você que não dependeram daquilo que você estava fazendo vieram gratuitamente não o universo quer te cobrar rapaz o universo que é um contrapartido para você se você não fizer isso vocês vão viver assim vocês vão viver assim o tempo de abundância do universo independe da sua capacidade de entender o momento de você pagar a fatura que você deve a ele e muitos de vocês não tem mais nenhum crédito com o universo porque o universo tem te dado tanto e você não tem retribuído nada palavra do guardião capa preta no atendimento esses tempos atrás com a pessoa disse assim o que você pensa bem o que você vai me pedir porque pense bem que o que você vai me pedir terá que ter o mesmo valor do que você está disposto a pagar essa é a chave que vira o mendigo para o rei essa é a chave que abre a porta da abundância para quem quer continuar somente pedindo ou se acomodando falarei em off com cada um no meu tempo eu vou embora amanhã o problema é seu mas você terá tempo comigo mas essa é uma verdade a cada um eu tenho a cardineta na minha mão do que você deve quem deve paga quem merece recebe assim foi assim será porque o primeiro será o que acontece na primeira vez será o que acontecerá na última vez em pouco tempo vocês verão pessoas se desencarnarem do nada na rua sem entendimento nenhum vai acontecer jovens velhos e outros mais faço de mim a prova de que vocês sobreviverão para ver e vocês agradecerão pelo dia terem estado aqui comigo eu sou garantia da permanência de vocês nesse planeta haja o que houver aconteça o que acontecer vocês sobreviverão para ver e contar aos outros que ficarem eu ouvi um mestre dizer eu pensei que não era verdade quando a missão terra chegou tinha 600 na terra e 300 na nave mãe com a aproximação do próximo cataclismo vai sobrar somente 300 na terra 300 mil não tenham medo vocês estarão entre eles assim ensinei a Noé e antes de ensinar a Noé falei com a pedra e a pedra me ouviu e fez a nave espero que vocês não sejam essa pedra assim ensinei a Noé e assim transmiti amorosamente a vocês na lua de hoje assim termino a e a a e a